A coisa que mais me deixa feliz é fazer um pouquinho para os outros. A gente pensa que doando ou dando a gente está fazendo para o próximo, mas na realidade quem por primeiro é beneficiado somos nós, desde que isso seja feito por amor e sem segundas intenções. Newton Giraldele nasceu numa grande família. Eram nove irmãos de sangue e dezenas de irmãos do coração. Meu pai e minha mãe eram pessoas extremamente humanas e caridosas. E depois que eles passaram dos 60 anos de idade, eles fundaram um lar de criança abandonada e foram adotando. Ao longo de 16, 17 anos eles adotaram 106 crianças. Assim ele cresceu acreditando que ajudar a acolher o próximo é uma missão de vida. Seguiu com fé, mesmo quando aos 12 anos perdeu o braço esquerdo num acidente com uma colheitadeira. Giraldele já esteve à frente de muitos projetos de caridade. Hoje aos 61 anos coordena a Fraternidade Despertar, que reúne mais de 200 voluntários. Eles abraçam a causa, esquecem deles mesmos e vão para o sacrifício, sacrifício financeiro, material, doam o tempo, doam a dedicação, o esforço, o empenho, focam na caridade e realizam muito. Um destes projetos é a distribuição de sopa e alimentos para famílias carentes de Campo Grande. Há 30 anos, todos os sábados, os alimentos doados são trazidos para o Recanto Fraterno Comunidade do Seu Ideobrando. É uma pequena casa no Jardim Fluminense que foi reservada para o projeto pelo servente de pedreiro que dá nome ao local. Seu Ideobrando morreu há 3 anos, mas deixou essa herança de solidariedade para a dona Helena, a vizinha com quem compartilhou o sonho de fazer o sopão. Então, na semana que ele faleceu, foi 3 dias que ele faleceu, foi sábado e eu já fiz a sopa. Nunca parei, nenhum dia. Logo, a causa nobre foi atraindo os voluntários, que chegavam com doações de legumes e carne. Nossa, eu acho que era uns 100 por aí ou mais. Era bastante gente. Giraldele também se encantou pelo projeto. Levado por um amigo há 17 anos, ele abraçou a ideia e passou a apoiar a equipe do sopão. Eu vejo o sacrifício dela, ela deixa de comer para repartir com os outros. Dona Helena vive só com uma pensão deixada pelo marido. Um salário mínimo. Mesmo assim, não falha um sábado. Sempre mexendo o caldeirão com a sopa, que ajuda a matar a fome de muita gente. O caldo da fraternidade está quase pronto. A todo momento, homens e mulheres, muitos deles acompanhados dos filhos, chegam até aqui, é base do projeto, para receberem a doação da sopa. Se não fossem pessoas como a Dona Helena, muitas dessas pessoas aqui passariam a semana sem comer. Muitas pessoas que vêm pegar sopa aqui, tem muita gente assim, que já chega e fala para mim, sopa hoje é para mim pegar para a semana. Porque eu não tenho o que comer. Então isso mexe com a gente, né? Eu fico triste. Dona Creuza foi uma das primeiras a ser atendida aqui no Sopão. Há 30 anos, ela vem todos os sábados buscar o alimento. Porque meu pagamento é muito pouco. E eu vivo mais assim, né? Pegando sopa. Essa é a realidade de muitas famílias por aqui. Cleonice anda a cerca de 12 quadras, até o local de distribuição da sopa. E lá vem a Cleonice trazendo a doação dessa semana. Essa sopa, o pão, as verduras e os legumes que ela ganhou, vão alimentar ela, o marido e os cinco filhos. A dificuldade, né? É merda, né? Muito difícil. Ainda mais com cinco filhos e tudo pequeno. Se fosse só gente grande, né? Aguentava. Agora os pequenos, a hora que chega é hora de comer. Se não tem, é difícil. Comida saborosa, nutritiva. As crianças enchem a colher. Tem sopa pra hoje e pra semana inteira.